Música Alô, alô! Hoje o vídeo é os benefícios do mel. Sei que vocês gostam muito destes vídeos e vou continuar a fazê-los. Deixem-se os gestões de benefícios do que é que querem em baixo na caixa de descrição. Descrição não, na caixa de comentários, porque a descrição quem faz sou eu. Vamos então começar. O mel é muito saboroso, é um alimento muito versátil. E há vários tipos de mel, mas eu vou falar mais no geral. Pode ser utilizado para fortalecer o sistema imune, melhorar a capacidade digestiva e até mesmo aliviar a prisão de ventre. É considerado um antisséptico, um antioxidante, um antirreumático, um diurético, um digestivo, também especturante e calmante. O mel tem vitaminas B, C e E, D também, e também muitos minerais, como o cálcio, o ferro, o cobro, o magnésio, o fósforo, o zinco e o potássio. No geral, benefícios do mel para a saúde. Melhora a resistência do organismo para constipações, ou seja, gripes e resfriados. Porque o mel combate os micróbios e é antisséptico. O mel é indicado para a prisão de ventre, porque ajuda o intestino a movimentar-se. Para má digestão e úlceras grásticas. E úlceras gástricas. Porque tem enzimas que facilitam a digestão. Bronquite, asma, dor de garganta. Pelas características antibióticas e antissépticas. Benefícios do mel para a pele. Torna a pele macia e mais uniforme, sem mancha. Passar mel cristalizado duas vezes por semana na pele. E massagear bem durante 10 minutos. Depois lavamos a cara então com água morna. Sim, vocês já sabem, minha gata está aqui e quer colar. Ajuda também o mel na prevenção da pele seca. Os benefícios do mel para o cabelo não são comprovados. Porém muitas pessoas usam geralmente para o hidratar. Para dar mais brilho. Minha gata, está a maquia coisa. Utilizando o mel diretamente no cabelo. Também se utiliza o mel para aumentar a energia. Como assim aumentar a energia? Contém um alto teor de glicose. Usando a manter os minerais do corpo. E o mel é recomendado para atletas. Porque ajudam na recuperação do corpo. Ajudam, não ajuda. O mel tem benefícios para a perda de peso. Porque é um ótimo substituto do açúcar. É um ingrediente natural. E oferece menos calorias, sendo mais doce. A ingestão do mel com água morna e limão. Ajuda a desencadear o metabolismo. O mel também tem benefícios na prevenção do cancro. Porque é uma fonte rica de antioxidantes. O que faz reduzir o metabolismo das células cancerígenas no corpo. Reduzindo assim a probabilidade de ocorrência do cancro. Benefícios do mel para a tosse e dor de garganta. Mel tem propriedades antimicrobianas. Reduzem a inflamação na garganta. E o mel com água é um benefício contra a dor de garganta. Porque ajuda na inibição da desgranulação de mastocilius. E a reduzir várias reações alérgicas. O mel ajuda na imunidade. Que é uma fonte de antioxidantes. Vários minerais. Que diminui a permeabilidade capilar. E fragilidade devido ao aumento do nível do antioxidante. O mel reduz problemas relacionados com o coração. É uma excelente fonte de flavonoides. Reduz a taxa de oxidação do colesterol LDL. Os antioxidantes ajudam na redução da formação das placas das artérias. E também são úteis na redução das proteínas. Que é reativa. Que causa os problemas cardíacos. Por último, mas não menos importante. Regula o açúcar no sangue. Reduz o estresse do metabolismo. Promove o sono e a recuperação. Melhora a função cerebral. Trata o acne. E outros problemas cutâneos. As abelhas adicionam a sua enzima chamada glitose oxidase ao mel. E com a aplicação no mel diretamente inferida. Esta enzima provoca a libertação de peróxido de hidrogênio. O que é o peróxido? O peróxido comporta-se de uma forma muito semelhante aos medicamentos. Contra o acne como o peróxido de benzoio. Que reduz o pH da pele onde é aplicado. Ela tem um pH entre 3,2 e 4,5. Esta acidez é suficiente para matar a maior parte dos micróbios. Estimula o sistema imunológico. Reduz o colesterol. Contra indicações do mel. Apenas em crianças menores de 3 anos. Diabéticos. Pois o açúcar do mel eleva rapidamente o nível de glicose no sangue. Glicerina, aliás. E os alérgicos. Devido aos grãos de pólen presentes no mel. É isto. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, se gostaram, deixem o vosso like. Subscrevam aqui em baixo no canal. Deixem comentários. E nós vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!